Olá meus amores, começando mais um vídeo novo aqui no canal pra vocês E hoje eu venho mostrar coisas que eu comprei da Shen e da Shopee Esse vídeo vai ficar meio que colado um no outro porque hoje eu vou estar gravando o que chegou aqui Acabou de chegar um pacotinho do Correio, como eu amo isso gente É uma experiência maravilhosa, ainda mais quando as coisas vêm certo e dão certo, é melhor ainda Então hoje chegou esse pacote, provavelmente aqui nesse mesmo vídeo eu vou estar mostrando no decorrer dos dias Até o final de fevereiro, tudo que vai chegar, porque eu comprei assim umas de 10 a 11 coisas mais ou menos Mil serinha né, o embrulho maior que eu comprei, a encomenda maior que eu fiz é de um carrinho de passeio do Bernard Não repara aquela bagunça ali gente, eu não tenho onde socar a roupa Vocês me perdoem aí, mas daqui a alguns dias vai ter um guarda-roupa ou uma cômoda ali Aí eu vou estar organizando toda essa bagunça Então gente, esse vídeo vai ter continuação, tá bom? Vocês fiquem aí comigo até o final, que eu vou estar mostrando tudinho que eu comprei No decorrer desses dias, porque vai chegar de pouco a pouco né Então até final de fevereiro, penso que vai chegar bastante coisa, tá bom? Por enquanto é isso meus amores, e hoje eu vou mostrar o que chegou aqui agora Aí gente ó, vou estar abrindo aqui agora pra vocês ó Muito bem embalado, só com a tesoura, uma faca, é muito difícil de abrir, tá bom gente? Deixa eu pegar aqui, mostrar pra vocês Tô ansiosa pra saber o que que é isso daqui Muito ansiosa, ó, meu pé Aqui já Vamos ver o que será isso daqui, gente E vamos também saber se veio da Shen ou da Shopee, né? Vamos ficar sabendo agora Dizinho pra eterno O que que veio, mãe? As tatuagens, chegou, você tá filmando meu rosto? Uhum As tatuagens, gente, olha isso daqui Que louco, véi Você tá filmando certinho aí? Olha, tá pegando certinho Olha, gente Nossa senhora, gente de Deus Ô, Bernardo Muito linda, Bernardo Olha que linda, gente Então, isso daqui foi uma das coisas que chegou E meu cortador de salada veio também Gente, outra coisa Eu tava louca por isso daqui, ó Ó, o celular tá torto, não pode ficar torto aí, mas Aqui, ó, o que chegou também Eu tava louca por isso daqui Porque ele descasca e ele rala os alimentos, gente Depois eu vou estar fazendo um vídeo com ele Se alguém não conhece Eu acho difícil, né, não conhecer Peraí, Bernardo Olha, gente Mais tatuagens Chegou essas daqui de borboletinhas Gente, é muito bonito Olha, eu achei que fosse maior, gente Mas elas são bem miudinhas Mas eu gostei Mesmo assim eu gostei Mas é claro que essas daqui, né, gente É maravilhosa Mãe, tá de cabeça pra baixo? Veio essas duas aqui O celular tá torto Não pode ficar a imagem torta Não tá Tava tortinho A imagem aí não pode ficar torta Você tem de outra em reta aí Então chegou essa daqui Não sei se tem mais alguma coisa Aqui, Bernardo Peraí, gente Aí, ó E... Gente, olha isso daqui Meu primeiro pacote cheio Que que é isso, mãe? É uma sacolinha, gente Nossa, mãe Não acredito Que tecido mais gostoso Deixa eu ver Ah, não, gente Eu juro que eu tô, assim, chocada Gente, olha que blusa Olha que blusa maravilhosa Gente, eu tô indignada Gente, veio igualzinho, viu? Com a textura Ela estica um pouquinho, gente A qualidade do tecido é muito boa Olha Muito boa Tá dando pra vocês verem direitinho? Olha o celular, gente O que vocês tinham que pegar nessa blusa Pra vocês verem Gente Pra quem não sabe Eu sou fã das camisetas Não é só porque eu tô acima do peso Gordinha, não, sabe? Eu sempre amei uma camiseta E essa daqui, ó Simplesmente perfeita Superou minhas expectativas É muito mais do que eu imaginei Porque a camiseta é linda O tecido é ótimo Super valeu a pena Eu não falei o preço pra vocês Mas Essas tatuagens aqui, ó Foi coisas de Cinco reais Quatro e pouco Cinco reais Foi bem barato, gente E super valeu a pena Esse negocinho aqui, gente Eu vou falar o preço Porque eu lembro direitinho Ele foi Esse aqui, ó Ele foi onze reais, gente Onze reais Não foi onze dólares Foi onze reais mesmo E essa linda camiseta, gente Foi cinquenta e quatro reais Mas Muito bem paga Porque Vale muito a pena E é linda demais, viu, gente? E vocês fiquem aí Que vai chegar mais coisas Eu comprei um carrinho Pro Bernardo de passeio Que eu tava com muita vontade E Vou tá mostrando pra vocês No decorrer dos dias E as coisas que for chegando Até final de fevereiro Eu vou tá mostrando pra vocês Tá bom? Não sai daí E desde já Se inscreva no canal Deixe seu like E ativa o sininho Das notificação Para acompanhar todos os vídeos Tá bom, gente? De pertinho aí com a gente Forte abraço Meus amores Também só pra falar pra vocês Que Essa blusa Eu pedi tamanho M Pra quem for Comprar roupa lá na Xen É bom tirar as suas medidas, tá? Como eu tô em processo De emagrecimento Eu pedi tamanho M Vai ficar um pouco justa Eu sei disso Talvez um pouco transparente Vai minha cama bagunçada Então, assim Eu pedi M, né? Poderia ter pedido um G Poderia Mas como eu tô Em processo de emagrecimento Eu fiquei com medo De comprar e vir muito grande E depois eu vou tirar uma foto Um pouquinho no vídeo Pra vocês verem Como que ficou Tá bom? Olá, meus amores Aqui já é outro dia Continuando o vídeo De comprinhas da Shopee E da Xen E os meus pedidos Marcela aí Oi, gente E os meus pedidos Acabaram de chegar Infelizmente O carrinho Que eu comprei Pro Bernardo De 256 reais Ele estornou O dinheiro Que eu paguei O carrinho Ele estornou Sabe, gente? Era pro carrinho Ter chegado também Meu Deus Mas eu vou fazer a compra Vou esperar entrar Março agora E vou repetir a compra Do carrinho De passeio dele E hoje eu vou estar Mostrando pra vocês O que acabou De chegar aqui, gente Ó Não abri nadinha 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 É... Tenho quase certeza Ai, eu sou Ui Ai, ó, gente Ó É Xen É Xen Shopee Que chegou aqui hoje, gente Gente, ó Chegou antes do prazo Porque Tava com uma data Pra dia 8 de março Até dia 10 de março Se eu não me engano Chegou bem antes Então, gente Super vale a pena Essas compras internacionais, né? Algumas brasileiras E outras internacionais Gente, pacote grande Ou pacote pequeno? Acho que eu vou abrir O grande primeiro, gente Vamos abrir o grande Ansiedade Ó Super bem embalado Olha Gente de Deus Não acredito Qual que é esse? Não acredito, gente Qual que é esse? Esse aqui, gente É da Xen Tá filmando o chartinho aí, Marcela? Tô Esse aqui que chegou, gente É da Xen Olha essa espátula Maravilhosa Que eu comprei Pra pegar ovo Na frigideira, gente É o ovo Virar um bife Ela é maravilhosa, gente Igualzinha do anúncio, gente Maravilhosa Com cabinho de madeira Cabinho de madeira e tudo Olha, gente Isso aqui Vou tirar o... Olha Muito boa, né, gente? Aí, ó Tá vendo que ela é arqueada? Aí você pega E levanta o ovo Aí não estraga o ovo, né? Quando você for fritar O omelete Amei Super valeu a pena Gente, isso aqui custou Apenas 11 reais 11 reais Custou isso daqui E vamos, gente Para o segundo pacote Tá tudo ok aí? Uhum Os bastidores Tô tentando achar o lugar aqui Gente, isso daqui Eu acho que eu já sei o que é Porque a gente compra, né? Passa um tempo Ah, eu sei também E a gente esquece o que é, né? Mas agora eu já lembrei Isso daqui, gente É uma coisa muito Que eu queria ver Queria bastante E veio super embaladinho, ó Olha, pra vocês verem, ó Tudo bem embalado Olha Olha Que que será isso daqui, gente? Nossa É bonita Vai filmar seu pé sujo aí na minha cama, né? Tira esse pé da minha cama Meu pé não tá sujo? Deixa eu ver Descobrir esse pé Eita, até tive que pausei o vídeo É de um lago que nem de bolacha, ó Tirando por cima Ai, gente, que gracinha Esse estujinho, gente Custou aproximadamente 41 reais Eu vou confirmar depois Coloca aí no vídeo pra vocês Mas eu tenho quase certeza Foi 41 reais Aí vamos ver se compensa, né, gente? Da Xinglin 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 Xinglin, gente Ai, agora eu vou marcar certinho Esse trem tá muito duro Deixa eu tremo Deixa eu me arrasar Ó Eita, rasgo a caixinha Olha, gente Que paletinha mais bonitinha É uma paletinha de... Gente, como eu tava tentando mostrar pra vocês Olha essa paletinha que linda, gente Vamos testar a pigmentação depois, né? Que é bem diferentona Bem diferente Só que eu confesso que na propaganda Parecia ter mais brilho, né? Esses que tão com glitter aí Só que é uma sombra, gente Elas são fosca Não são aquele brilho extremo E essas outras aí são foscas também Muito bonitinha Amei mesmo Agora vamos ver se a pigmentação é boa, né, gente? Mas em si, ó É muito linda demais Aí você põe o plástico aqui em cima, né? Fecha ela Ela tem tipo um imazinho Olha que gracinha Da Xinglin lá, gente Eu vou deixar o preço dela aí certinho Aqui, meus amores As cores dela, ó Eu vou falar pra vocês Compensa, viu? Eu não passei muito forte Mas elas pegam super bem, viu? Super compensa essa sombra E eu amo essas cores aqui demais mesmo Mas eu não passei tão forte Pra não estragar, né? Mas é... Pega direitinho, gente E essa daqui, gente, ó Essa daqui Quando você passa o dedo nela E passa no seu olho Fica uma camada de duas cores Como se você tivesse passado o pincel em cima de uma cor E o pincel embaixo de outra cor Essa daqui mesclada Ela é bem interessante mesmo Bem diferente Nunca tinha visto assim Marcela tá aqui abrindo outro pacote Pra gente mostrar Ah, meu Deus Pra vocês Ó, o que que será isso aqui, hein, gente? Olha, será que veio todas as lentes? Gente, eu comprei três lentes dessa vez Porque aquelas outras que eu comprei Estragou todas sozinha E agora que eu tô lembrando de outro detalhe Mais importante Eu não tenho líquido pra conservar essa lente Eu tenho que pedir o Anderson pra trazer pra mim Que eu não tenho esse líquido Que lindo E dependendo Eu não vou nem poder abrir elas hoje Porque É... Não vou poder abrir hoje Porque Eu não tenho líquido que preserva elas Gente, são três cores Olha, essa sendo castanho Parece ser bonito, gente Parece, né? É um baitolhão Tô achando que esse trem tá grande demais pro meu olho Ali, ó Hum, essa daí eu já gostei do jeito Essa daqui, gente É uma lente muito grande Tô achando que é exagerada O tamanho dela Já tô com o pé atrás, hein? Minha poupilha é grande Meus amores, as três lentes Não sei se vai prestar isso aqui, hein, gente? Então é isso, meus amores Eu vou ficando por aqui E depois eu gravo um vídeo só mostrando as lentes pra vocês Aquela marrom Curti muito a cara dela, não Parece que é um olho tão grandão Mas depois que a gente põe, né? Muda Ou fica mais feio Ou não sei o que que acontece Peraí, eu vou estar no rumo do meu rosto Aí eu não sei o que que acontece Então é isso Forte abraço Agora eu vou cuidar da casa aqui Que o trem tá feio Ontem o Bernardo passou mal Foi parar na UPA Mas tá tudo bem Tá ali dormindo agora A Ana Júlia foi pro reforço E é isso, meus amores Que vocês fiquem todos com Deus E obrigado por ter chegado até aqui comigo no vídeo Tchau, tchau